Eu sou o Vinícius Poit, candidato a governador do Estado de São Paulo e eu sou o único que não utiliza dinheiro público pra fazer campanha. Os outros que vêm aí em seguida, gente, é tudo fundão. Vinícius Poit é empreendedor, administrador de empresas, é o deputado federal mais transparente do Congresso. Eu conto com o seu apoio. Chega dos mesmos. Vote novo, vote 30.